O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão para o pagamento de indenização por danos morais e materiais a um homem que implantou uma prótese para a disfunção erétil que apresentou defeito. No Rio Grande do Sul, um homem com disfunção erétil precisou fazer um implante de prótese peniana, mas o produto utilizado nas duas primeiras cirurgias apresentou problemas e ele teve que fazer um terceiro procedimento. Por isso, o consumidor processou as três empresas que forneceram as próteses defeituosas. O Tribunal de Justiça do Estado determinou que ele recebesse indenização no valor de R$ 120 mil por danos morais e quase R$ 16 mil pela reparação dos prejuízos materiais. As empresas recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, justificando que apenas importavam e comercializavam os produtos e não poderiam constar na ação. De acordo com o relator do recurso, ministro Moura Ribeiro, o caso envolve vício do produto e, por isso, as três empresas têm responsabilidade solidária. A terceira turma do STJ manteve a indenização determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A terceira turma do STJ manteve a indenização determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A terceira turma do STJ manteve a indenização determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A terceira turma do STJ manteve a indenização determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.